Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Gente, eu estou com a mesma roupa do meu vídeo da sobrancelha, sim porque né gente, eu só vim aqui fazer a introdução, então tem que ser com essa roupa mesmo se não gostou, foi macio Gente, falando sério, hoje eu vim fazer o tour pela minha penteadeira todo mundo me perde em isso já tem muito tempo que muita gente me pede ah, eu faço tour pela penteadeira, e eu gente, fico enrolando, vocês me pedem e eu fico enrolando então assim, hoje eu decidi que eu vou fazer eu falei, quer saber, vamos fazer esse negócio vamos botar esse negócio pra frente logo então se você já gostou desse vídeo, só em saber que ele é da minha penteadeira dê like, muito like, porque isso ajuda muito na divulgação do meu vídeo, do meu canal, tá bom? e se você ainda não é inscrito se inscreve aqui, por favor, porque isso é muito importante também, pra você estar acompanhando os meus novos vídeos, tá bom? Gente, e só uma coisinha antes da gente ir direto pro tour eu não sei qual é o nome da minha penteadeira, desculpa gente é alguma coisa com camarim eu não sei exatamente o nome, porque não fui eu que comprei, o Ian que me deu essa penteadeira de presente, então eu meio que, não sei, sabe? não sei qual é o nome dela, eu sei que ela não é do Rio também, ela veio de um outro estado né? e é isso que eu sei gente, desculpa, eu vou tentar informações com o Ian, saber onde ele comprou o site e qual é o nome dessa penteadeira caso vocês gostem, queiram comprar uma igual e vou deixar tudo aqui embaixo, direitinho pra vocês tá bom? então é isso gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo, que eu fiz com o maior carinho pra vocês tava até de toalha, inclusive gravando né gente, porque a pessoa é assim aproveitem o tour pela minha penteadeira e daqui a pouco eu volto pra falar com vocês de novo tá bom? gente, essa é a minha penteadeira eu não vou aparecer ali, ou se eu botar no espelho eu acabei de falar, mas gente ó, tá vendo? as luzes vão dar esse efeito, então eu vou tentar focar só na penteadeira, tá bom? ela é bem grande, eu não sei ao certo a metragem dela mas assim, eu acho que ela tem quase uns 2 metros se ela não tem 2 metros, ela tá quase lá porque ela é bem grande, ó só pra vocês terem uma ideia, tá? ela tem 11 gavetas como vocês estão vendo aí 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo e uma no meio esse banquinho, que os meus gatos vivem querendo destruir o Ian também tem que ter muito cuidado o meu já tá até um pouquinho manchado ali na mudança, ele manchou enfim e ela tem esse espelho que não vem com ela tá só vem o suporte olha aí, olha aí gente, tá de toalha que horror assim fica melhor pra vocês conseguirem ver as lâmpadas tão vendo? eu coloquei essa grandona aqui e aquela ali que é uma lâmpada comum pra iluminar mais ó, ali em cima eu coloco esses bonequinhos isso aqui era do Ian e o Ian colocou aí em cima não sei onde que ele arrumou isso acho que era de quando ele era criança o meu Furby e o filhinho dele os meus baleiros esse grandão azul foi uma amiga minha que me deu o do meio foi minha mãe e esse pequenininho eu comprei em uma lojinha junto com a minha mãe essa caixinha é uma caixinha do Ian que ele comprou em uma viagem quando ele era criança acho que foi pra Bariloche como tá escrito ali e aqui são minhas bonequinhas do McDonald's e ali em cima uma mini penteadeira que eu teria que colocar um espelhinho ali mas até hoje eu não consegui colocar essas estrelinhas não veio com a minha penteadeira elas ficam bem verdes iluminadas no escuro foi o Ian que me deu de quando ele era criança, gente ele tinha uma cartela de exesivos guardada ainda eu coloquei essa parte aqui da bancada são as minhas coisas que eu coloco tô mostrando tudo pra vocês de uma vez mas eu vou parar e vou mostrar uma por uma aqui é um bonequinho que eu ganhei no McDonald's que eu amo, não repara minha unha aqui é um reloginho que eu comprei em São Paulo sou apaixonada por esse reloginho super, super, super amo, amo gente, vocês não tem ideia aqui são pregadores de um pequenininho que eu tenho um vídeo pra fazer com eles e até hoje eu não consegui fazer esse é o meu Olaf que veio no meu ovo da Páscoa da Páscoa do ano passado que o Ian que me deu essa canetinha da Tinker também foi o Ian que me deu de presente eu amei e o biquinho dela sumiu, gente uma amiga minha falou que sabe colocar um novo e tal mas até hoje ela não colocou pra mim aqui são canetas minhas mesmo que eu coloco desse lado aqui eu tenho alguns batons só coloco mesmo por botar, gente ali eu tenho tesourinha e pinça pra fazer sobrancelha aqui eu tenho uma bailarina que eu ganhei em uma festa e aqui temos batons líquidos mate nessa gavetinha aqui temos uma sacolinha que provavelmente eu gosto pra guardar um esmalte chique um saquinho e duas mini pastas de dente de voos internacionais aqui nós temos canecas que eu guardo pincéis ó, aqui é um jogo de pincéis que eu gosto muito esse lado é outra caneca que tem o meu nome, inclusive olha Chayane Dumont diva e aqui tem outro jogo de pincel também que eu amo aqui eu tenho pincéis aleatórios pro rosto que eu vou colocando estão todos sujos inclusive eu tenho que lavar gente aqui eu tenho outros pincéis também que são aleatórios de tudo, gente ó só vindo pra cá nós temos a minha bandeja de perfumes inclusive está faltando alguns perfumes eu não sei onde eles estão deve estar aí nas minhas bolsas que eu levo pra casa quer dizer, levava, né porque agora eu já não vou mais lá desde que minha mãe viajou enfim ó, aqui nós temos a minha linda queridinha, maravilhosa placa do YouTube é minha toalha com o nome do Ian a placa do YouTube olha, gente linda lá do meu outro canal Chayane Dumont saindo inscritos aqui nós temos um perfume que eu fiz que eu coloquei ali perto que fica bem bonitinho tudo do YouTube aqui eu tenho um perfume que eu ganhei de uma amiga minha da Michelle esse daqui é o Lady Million Fantasy eu gosto muito esse aqui é um perfume pra cabelos que foi o Ian que me deu esse perfume eu amo mas eu amo, amo, amo também o meu perfume com o Ian foi o Ian que me deu esse ali também foi o Ian que me deu esse daqui eu comprei é perfume pra cabelo esse daqui é um óleo de massagem um perfume que eu ganhei em um recebidos essa é a bandeja eu ganhei de uma loja então não tenho nem como indicar pra vocês assim onde vender eu mostrei em um dos vídeos recebidos há um tempo atrás então quem quiser dá uma olhada lá na playlist de recebidos que tem ela linda, né gente e vindo aqui pro lado nós temos um espelhinho né, que eu comprei em uma lojinha custou R$2,50 gente, mas eu acho ele tão fofinho bom, aqui nós temos um lugar que eu guardo brinco eu vou colocar eles aqui pra vocês verem peraí ó, gente tudo isso aqui, ó é brinco tá vendo, ó você vai colocando aí fica bem lindo ó tudo isso aqui é brinco esse meu brinco dessa moça negra é lindo eu amo aí eu vou deixando ali em cima, sabe porque eu sempre uso e tal quando eu vou na rua eu deixo lá em cima daquela caixinha mesmo essa é a caixinha que eu coloco aqui no expositor de brincos e dentro dela nós temos bujingangas aqui nós temos relógios gente, eu tenho mais relógios tá, não tenho só isso não mas aqui eu não sei onde anda aqui nós temos cordão e anel foca temos uma pulseira dos sonhos temos um cordão com a minha inicial cordão com o meu nome que eu guardo nesse saquinho aqui nós temos um anel que eu ganhei também há muito tempo quando eu comecei a fazer vídeo ele é muito bom inclusive porque ele nunca ficou preto com a oração do pai nosso é um anel das varovs que é original tá, gente? que eu ia me deu das varovs que mesmo só que eu não sei onde tá a caixinha por isso que ele fica assim jogado nós temos gargantilha outra gargantilha e um colar aqui do lado parece mentira mas são todas são aquelas headband né? que eu boto na cabeça aqui nós temos coisas aleatórias pingente ó pingente de cordão pingente de cordão pulseira quebrada pulseira quebrada anel de noivada anel de ian aqui é esses traquinhos pra aumentar o relógio inclusive eu tenho que levar isso no chaveiro pra aumentar isso aqui e isso aqui do meu outro relógio aqui são pulseira que eu ia me deu colar essas coisas e os relógios pronto gente, aqui é isso agora eu vou botar o meu traquinho do brinco aqui em cima de novo vê, eu botei fica assim, gente que aí quando eu quero eu só venho aqui e uso que já tá tudo um pertinho do outro tudo que eu gosto tipo brinco, pulseira, essas coisas agora nós vamos para as gavetas e vamos começar por essas aqui eu não vou mostrar todas porque tem umas aqui que é zona, gente como eu falei pra vocês eu não arrumei pra mostrar pra vocês então eu vou mostrar só as coisas que eu tô arrumando aqui é IOS que é lip balm pra quem não sabe isso aqui é uma base um BB Cream aqui são bases ó, da Vult Mary Kay Mary Kay Mary Kay ah, isso aqui é um Prime gente, isso não é base isso aqui que é outra base que eu tenho três Mary Kay também é um iluminador base da L'Oreal base da Dior aqui nós temos um BB Cream da L'Oreal esses traquinhos que é tipo corretivo corretivo aquela base da Ruby Rose detestei não gostei de verdade desculpa, não gostei é uma base pra contorno da NYX e tem mais BB Cream lá embaixo também tá vendo? gente, tem muita coisa nesse potinho pequeno aqui do lado nós temos tudo pra olhos rímel cola pra cílios tem outra cola lá embaixo lápis de olho tudo isso, gente ó, é só pra olhos tá? tem que arrumar tô falando pra vocês tá tudo bagunçado esse rímel é mara foi minha mãe que me deu eu amo super aqui nós temos cílios gostiços olha, muitos cílios eu sou a louca dos cílios mas eu quase não uso mas eu amo cílios aqui nós temos gloss da Victoria's Secret é lip balm da Maybelline isso aqui é lápis pra boca né, na Dylos ó, aquele batonzinho de 5 reais que eu comprei pra ver testar isso aqui é um negócio que é um botox que é um creme botox maravilhoso tem que testar também negocinho pra tirar cravo aqui essas porcarias, gente ó aqui não tem nada demais esta gaveta é coisas pra cabelo isso aqui foi o que eu ganhei e aqui eu tenho escovas pra cabelo também tenho no banheiro perto da cama eu deixo também uma na sala uma na minha bolsa eu tenho muita coisa de cabelo escova, gente é a coisa que eu mais tenho, eu acho aqui são moranguinhos pra fazer cachos vou fazer vídeo deles depois aqui é uma coisa pra quando for tomar banho e não quiser molhar o cabelo botar eu não deixo ela no banheiro porque ela estraga no banheiro então eu deixo na gaveta aqui são também pra fazer cachos essa aqui é mara eu amo, amo, amo e aqui são as minhas escovas essa escova faz cachinho e ondula o cabelo essa daqui tira a água do cabelo ajuda a secar o cabelo mais rápido quando você sai do banho é mara essa aqui, ó fica tudo molhadinho esse paninho isso da água essa escova aqui ela penteia o cabelo e não quebra essa daqui é da Conair essa daqui eu não sei de que marca é mas ela é pequenininha e eu achei ela fofa esse aqui é um pincel da Médico Profissional pra poder passar produto no cabelo enfim bom, nessa gaveta só tem isso essa gaveta, gente eu não vou mostrar pra vocês porque aqui tem umas coisas que é recebidos também desse mês e eu não posso mostrar pra vocês aqui agora senão o vídeo de recebidos não vai ter sentido aqui embaixo é só porcaria pessoal e aqui também um brinquedinho que era do pipoca uma roupinha que era do pipoca uma capinha de celular um negócio de absorvente que deve estar aqui há séculos eu uso coletor então eu não uso absorvente isso aqui é um negócio de mergulho óculos enfim, aqui não tem nada de mais vamos subir aqui de novo essa gaveta tem algo que interessa a vocês makes, makes, makes aqui eu coloco pó compacto blush sombras paleta pra contorno paleta de olhos tudo, tudo, tudo relacionado a maquiagem eu coloco aqui aqui nos espelhos aqui são essas sombras que o Yank me deu isso, gente eu não sei onde ele arrumou esse negócio não mas ele que me deu aqui também foi o Yank que me deu esses negócios tá vendo? tudo baratinho eu deixo aí aqui são palhetinhas pra olhos isso também foi ele que me deu não sei que diabo é isso mas tudo bem ó isso aqui foi tudo ele que me deu isso aqui é iluminador ó em bronzer iluminador normal aqui é um pó da Vult um pó da Avon pra contorno que eu amo aqui são um blush da Maybelline paleta pra olhos essa daqui é paleta pra olhos uma naked básica e uma outra naked então tudo suja mas acredite só está suja por fora porque eu mal usei esses negócios tá vendo? isso aqui também foi e me deu, gente aqui são paletinhas também que nude, né? só essa daqui de baixo que não é muito paleta de sombra paleta de sombra paleta de sombra paleta pra contorno gente, não tem como mostrar um por um porque senão vou ficar horas aqui mas enfim essa gaveta é só essas coisas aqui é a gaveta do meio vamos pra esta gaveta aqui esta gaveta oh my god é uma bagunça não tem como mostrar tudo pra vocês mas eu só vou fazer um resumo rápido aqui eu guardo carregadores cabos coisas de trabalho aqui são os bloquinhos que eu anoto as minhas coisas meu ipad tem que ver se está com bateria tá meu ipad ó minha carteira minha bíblia aqui o carregador do meu computador capinhas pra celular que eu sempre fico trocando eu deixo aqui isso aqui é uma lapiseira do Ian que é bem bonita que é sei lá ele tem um tempão tem o nome dele e tal aquelas coisas meio cheio de chique sabe? que não é muito minha cara mas eu guardo aí aqui tem o meu ipod que deve estar descarregado tá assim uma bateria pra telefone calculadora aquele pau de selfie fitinhas pros meus jogos de DS um botãozinho que você conecta no telefone e pode tirar foto a distância isso aqui é caso eu precise os carregadores do meu DS um e o meu outro DS um tripézinho gente aqui tem o carregador do meu ipad o carregador da minha bateria fones de ouvido é isso aqui ó é o que eu uso pro youtube tá esse aqui eu usava pro blog esse daqui eu usava anotações bobas de dia a dia esse aqui é do Ian tem o nome dele tá vendo? é isso essa gaveta só tem isso aqui aqui embaixo nós temos secador chapinha essa aqui é uma chapinha pequenininha que eu ganhei um tempão atrás do Ian é uma marca ótima aquela marca profissional Anando Titanium by Baby's Pro aqui também eu ganhei do Ian meu primeiro presente que eu ganhei do Ian mentira foi meu segundo presente que eu ganhei do Ian mas esse daqui foi mais especial que foi no meu aniversário acreditem se quiser eu ganhei no meu aniversário de 16 anos tá? e no meu aniversário de 16 anos eu só usei de lá pra cá gente essa chapinha duas vezes na minha vida juro pra vocês de coração essa aqui foi minha mãe que me deu eu uso toda a vida essa é uma escova alisadora que eu amo essa daqui eu não sou muito fã uso mais ou menos sabe? falar a verdade depois que eu ganhei essa nunca mais usei essa essa daqui foi o Ian que me deu é uma escova giratória que também é lisa maravilhosa lisa e seca e isso aqui é aquela chapinha profissional de cabeleireira e tal que é da marca que eu falei que é essa daqui que é profissional embaixo nós temos ah gente isso aqui é minha balança tá? embaixo nós temos só babyliss esse babyliss é aquele que suga o cabelo que é também da marca da chapinha profissional a by babyliss pro tá vendo? no titânio by babyliss pro é ótimo é o melhor o Miracle esse daqui é da Revlon também foi o Ian que me deu esses três também foi o Ian que me deu que são da Coner que são marcas maravilhosas lá nos Estados Unidos essas duas aqui vêm de no Walmart e tal mas assim são marcas perfeitas sabe? que aqui no Brasil são caras e esse daqui é uma bolsa com todos os babyliss que a irresistible me enviou ó aqui vem vários babyliss e tal você só troca vem uma base você só vai trocando os ferrinhos e você faz vários tipos de caixa aqui são oito então é como se eu tivesse oito babyliss aqui mais esses outros que eu tenho bom gente esta é a última gaveta porque essas outras duas ali de baixo são coisas pessoais eu não tenho como mostrar pra vocês como documento any coisas enfim então o tour pela minha penteadeira foi esse gente então gente como vocês viram não tem nada demais na minha penteadeira né é só o básico mesmo muita coisa eu já joguei fora eu tinha muita coisa vencida muita maquiagem que era antiga e assim eu uso minhas gavetas também algumas delas como as que eu não abri dando exemplo pra guardar algumas coisas como tipo documento é algumas coisas gente importantes né que foram as gavetas que eu não abri pra vocês então eu espero que vocês tenham entendido isso tá espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiz com todo carinho do mundo pra vocês né e é isso se você gostou dê like se inscreva no canal aqui embaixo caso você não seja inscrito né e é isso até o próximo vídeo beijo tchau